Você, você aí que tá assistindo esse vídeo, você sabe o que é um web namoro? Se sim, você já web namorou? Web namorar é você ter um relacionamento com uma outra pessoa pela internet, um relacionamento com quem você não conhece, com quem você ainda não encontrou, mas que você criou um afeto ali, criou um laço e você tá interessado em ter algo com essa pessoa. Geralmente as pessoas que web namoram, elas vão visitar as pessoas que elas amam, essas pessoas que elas querem encontrar, que elas querem ter um relacionamento ou querem só conhecer. Oxi, você? Você que é a Lu? Luciana? Luciana, Pivete. Oxi! Ô Pivete, faça comigo não, bota uma foto pra não ter contato, Pivete. Então, pra um web namoro se tornar factível, a pessoa deve ir atrás dela e visitá-la. Agora imagine se existisse um programa onde pessoas que moram em outros países, conhecem outras pessoas que moram em outros países e decidem se noivar com elas, sem conhecê-las. Esse, meu querido, é o 90 dias pra casar. E essa série eu queria assistir aqui com vocês. Então, já deixa aquele like maroto, se inscreve no meu canal, Se inscreve também no meu canal da Twitch, que é por onde eu vou fazer as lives lá, a gente vai assistir junto esses programas. Então, vamos que vamos e é nóis. Meu nome é Nicole, tenho 22 anos, moro em Bradetton, na Flórida, e tenho uma filha de 2 anos chamada May. Eu tava no colégio quando conheci o pai da May. Começamos a conversar pela internet, e no ano que eu me formei, fiz 18 anos, eu me mudei pro Texas pra ficar com ele. Eu acabei engravidando, e acho que ele decidiu, sabe, que era novo demais pra isso, então eu peguei minhas coisas e voltei pra casa. Bom, já começamos bem, né? A pessoa é uma adolescente, ela foi pro Texas pra um outro estado ficar com um cara que também era um adolescente, aparentemente. Eles tiveram um filho, e aí ela disse que ele era muito novo pra assumir a paternidade. Mas aí tá ela com a filha dela, né? Eles têm a mesma idade, tiveram a mesma idade naquela época. Então já tem uma coisa estranha aí, algo que não é tão bom assim, tá ligado? Com uma filha pequena, era difícil namorar. Muitos caras por aqui realmente não querem ficar com alguém que tem uma filha. Mas há seis meses eu recebi uma mensagem e a minha vida toda mudou. Quando eu e o Azan começamos a conversar online, não foi só Oi, e aí? Foi Oi, meu nome é Azan, eu gostaria de conhecer você. Ele é alto, moreno e bonito, corpo de personal trainer, e é muito grato. Pô, peraí, ela disse que não conseguiu encontrar nenhum cara nos Estados Unidos que aceite ficar com ela tendo uma filha, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. A população de homens adultos nos Estados Unidos é de quase 120 milhões de caras. Cara, realmente no seu país não tinha nenhum cara capaz de ficar com você. Mesmo você tendo uma filha, você teve que ir pro Marrocos procurar um cara aleatório pra se casar. Tipo assim, mano, não precisava ir tão longe assim, tá ligado? Acho que dava pra ter achado um carinha ali por ali, ou algum outro estado, tá ligado? Não precisava ir tão longe assim pro Marrocos. Não precisava atravessar o oceano pra achar alguém que vai amar você, teoricamente, né? E a sua filha. Quando a Azan começou a me escrever, as iniciais de onde ele morava eram o M.O. Eu encontrei e era Marrocos, e eu pensei, onde é Marrocos? Pô, a pessoa não sabia nem da onde o cara era. Tem tudo pra dar certo, gente. Eu e o Azan nunca nos falamos pessoalmente, mas nós temos uma conexão que eu nunca senti antes. A gente começou a falar de casamento provavelmente três semanas depois. Ninguém fala em casamento, sério. Ainda mais à distância, três semanas depois de conhecer a pessoa. De começar a falar com a pessoa, porque eles nem se conheceram, na verdade. Isso não existe. Ou seja, pra ele conseguir casar com ela, ela ainda tem que primeiro ir pra lá, pra eles se conhecerem pessoalmente, firmarem o relacionamento, e assim ele conseguiu um visto pra ir pros Estados Unidos visto K1. Que bom, né? É uma criança, ela tem que ficar onde ela está, e é isso. Você não tem que levar ela. Ela é uma criança, ela precisa ficar com a família dela, na casa dela. Ela não tem que ir pro Marrocos, viver uma aventura amorosa da mãe, só porque a mãe tá nessa pilha. É óbvio que sua filha tem que ficar aí. Hoje é o último jantar com a minha família antes de eu ir pro Marrocos. Desde que eu falei pra minha família dessa viagem, eles foram contra, e realmente não queriam que eu fosse. Senhor, pedimos que abençoe essa comida e proteger e colhe sua viagem ao Marrocos. E que esse cara não tenha outras intenções, e que ele realmente goste dela e a ame, e que tome conta dela. Amém. 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 Achei fofo o irmãozinho rezando por eles. Porque ela meio que vai precisar, né? Eu acho que ele deve sentir isso, que ela vai precisar de oração, tá ligado? Olha essa bacia de Ruffles, cara. E você pesquisou? Sobre Marrocos? Não. E é um país totalmente muçulmano. E daí? Você vai unir duas famílias de dois continentes bem diferentes. Qualquer família vai ser completamente diferente da outra. Mesmo que sejam da mesma religião. Não é esse tipo de diferença. Isso é como... Que tipo de diferença? Religiões? Religiões? Religiões. Língua. Entende que tudo é diferente? O pior cenário é ela voltar num caixão. Tipo, essa é aquela conversa que você tem no domingo de almoço com a família. Que você tá prestes a fazer algo muito sério. Que quase todo mundo não concorda. Ou todo mundo não concorda. Em que sua família tenta, como último recurso, te convencer a não fazer o que você tá prestes a fazer. Ou a ter um pouco mais de noção e bom senso quanto ao que você vai fazer, tá ligado? Então tá todo mundo dizendo pra Nicole. Meu, tu pesquisou sobre o Marrocos? Você sabe o que vai acontecer lá? Sabe como são as pessoas de lá? Sabe como é tudo? Ela fala, não, não sei. Vou lá na loucura, vou ver como que é e é isso aí. E aí todo mundo da família tem que ficar, meu, você sabe que essa é uma ideia de bosta. As pessoas da família tem que aguentar aquela outra pessoa da família que tá decidida a tomar aquela atitude idiota, que todo mundo sabe que é idiota e que ela vai se arrepender no futuro. Mas ninguém tem poder pra impedir ela de fazer isso. Então todo mundo só vê essa ideia idiota e pensa, ok, vai em frente, quebre a cara e volte. Não, o pior cenário é ela não voltar. Acho que a Nicole decidiu correr o risco. Sinto que é uma dissociação em algum ponto que faz com que o bom senso seja superado pelo desejo de estar apaixonada e é isso que me preocupa. É isso aí, mãe. Tua filha está cega pelo amor, cara. Está cega pelo amor. Pelo amor de internet ainda por si, que é pior ainda. Bom, ela não tem muito o que fazer. Deixa ela quebrar a cara e ver o que dá. Vale a pena tentar descobrir se esse cara... Eu não iria se não valesse. Se esse cara é o amor da sua vida, tentar descobrir se vale a pena. Não, eu acho que não, querida. Se ele for o amor da minha vida, não vale a pena tentar descobrir? Não, se as intenções dele forem erradas. Galera, assim, uma coisa que muita gente não faz é tentar aprender com o erro dos outros, né? Por exemplo, é claro que você pode tentar dar certo, é claro que você pode tentar, sabe? Só que as probabilidades existem. Então, você vai juntando os aspectos da situação, você vai colocando na balança e você vai percebendo a possibilidade de dar certo ou de dar errado. No caso dessa garota, ela não está pensando em nada sobre a possibilidade de dar errado. Tipo, não existe na cabeça dela a possibilidade de dar errado. E claro que na cabeça dos pais, a única possibilidade existente é dar errado. Porque a mina tem uma filha, ela está indo para um outro marrom, para um país, para um outro país. Ela vai atravessar o oceano para chegar lá. E ela quer se casar com esse cara. Então, a gente tem uma situação bem extrema em que provavelmente ela vai se dar mal. E os pais também, né? Infelizmente. A Nicole é uma garota bonita, mas ela não é. Sabe, a garota mais bonita do mundo. E o Azan parece ser um homem muito bonito. E é difícil entender com essa variedade de mulheres na internet. Por que, Nicole? Por quê? Por que uma americana? Não tem como, galera. Não tem como você ser um pai ou uma mãe e você não se perguntar essas coisas. Porque são coisas que estão muito explícitas. E que não tem como você fechar os olhos para esse tipo de coisa, sabe? Você tem que se perguntar quais são as intenções reais desse cara. Quem é esse cara? O que ele faz? Mas, sabe, parece que está tudo muito no ar ainda para a família da Nicole, sabe? E isso é péssimo. Hoje é o último dia antes de eu viajar para o Marrocos. Ainda tenho muito a fazer. Quero ter certeza de que estou levando tudo no caso de não terem lá. Eu não sei o que eles têm lá, mas eu nunca fui para o Marrocos, então. A pessoa não usa o Google. Bastava uma pesquisada no Google para você saber tudo o que você precisa saber para ir para o Marrocos, cara. Só isso. Não faz sentido. Tu ir para um lugar sem saber nada do... Tipo assim, nem para uma cidade daqui do Brasil, longe, tá ligado? Por exemplo, lá do Amazonas, sei lá, do Norte, tá ligado? Eu iria sem saber alguma coisa sobre a cidade, alguma coisa sobre a região, sabe? Porque eu vou estar lá, é minha vida. Eu vou estar lá. Eu estarei lá. Então, eu tenho que saber esse tipo de coisa, tá ligado? Você não saber esse tipo de coisa é você pedir para se dar mal, tá ligado? Probalim. Nome estranho. Eu sou a melhor amiga, então eu espero que ela fique um pouco animada pela experiência e pela aventura que eu vou viver e, sabe, me desejo boa sorte. Vamos ao que interessa. Infelizmente, eu não tenho muito tempo, querida. É, eu sei. Você vai precisar de botas? Vou, vai estar frio. Isso, não parece muito quente, querida. Mãe, é um vestido. Então, não julga meu vestido. Ah, e sua lingerie? Mãe, para. Tudo bem. Não é, é só um vestido. Ok. Beleza. Claro. Sabe, a gente podia não ter que se preocupar com isso e você podia simplesmente ficar. Quero ter certeza que você está pronta para ir e que está pronta para voltar. Filha, isso tudo não precisava nem estar acontecendo, sabe? Você simplesmente podia só estar aqui. Você não precisava estar fazendo essa loucura que está indo fazer, deixando sua filha aqui com a gente. Para meter esse louco. Tudo podia estar exatamente e ficar exatamente como está, filha. É que você precisa me dar meu espaço. Não só espaço, você precisa me deixar fazer minhas escolhas. E eu sei que essa é uma escolha maluca, mas eu vou estar com alguém que eu confio. E você devia confiar nele também. Me dá uma razão. Por que eu deveria confiar nele? Por que eu deveria confiar nele? Eu não tenho nenhuma razão para confiar nele. Então tenha fé. Mano, ela está completamente delusional. Ela está completamente lunática, sabe? Ela está tentando dizer para a mãe dela que vai dar certo de algum jeito ou de outro. Vai dar certo. Tenha fé que vai dar certo, sabe? Passa muito longe da cabeça dela noção, sabe? O que me impressiona. Porque eu nunca conhecia alguém assim, sabe? Nunca aqui no Brasil eu ouvi alguém desse jeito. Disposto a fazer uma loucura dessa. É bem coisa americana, né? Tipo, parece que as pessoas de lá meio que são assim, desprendidas a ponto de, sei lá, serem iludidas tão facilmente por uma pessoa aleatória do outro lado do mundo, sabe? Pronto, estou feliz. Você está me pedindo para ter fé em alguém que eu nem conheço. Não sei quais são os valores morais dele. Não tenho ideia se ele tem segundas intenções. Você está me pedindo muito, mas eu não sei se eu posso me dar isso.